E eu que paguei uma menina que eu conheci pela internet pra fingir que tinha um caso com o meu ex-namorado só pra ele sair do meu pé. Mas as coisas não foram tão fáceis assim não, gente. Isso virou um B.O., um rolo. Senta aí que você vai ver que lá vem babado pela frente. Bom, eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não sou muito fácil de lidar. O meu humor é meio que instável, digamos assim. A minha mãe, ela costuma dizer que eu pareço uma idosa de 90 anos, que apanhou demais na vida e agora quer descontar toda a sua amargura, todo o seu sofrimento na humanidade. Mas enfim, quando o Marcos me conheceu, eu tava num momento pior ainda. Naquela época, a minha mãe tinha acabado de me expulsar de casa. Sabe por que ela me expulsou de casa? Simplesmente porque ela descobriu que eu tava frequentando um bar LGBT. Gente, olha só. Ela nem sabia o que eu ia fazer lá ou por que eu frequentava lá e ela já me excomungou. Meu Deus, que você tá fazendo? Enfim, não venha ao caso. Isso aí é uma história pra um outro vídeo. Mas o fato é que eu tinha acabado de sair de casa. Tava dividindo um barracão com o meu primo, que era um cubículo que mal dava pra se mexer. Tinha acabado de arrumar um emprego que eu detestava. Eu arrumei um emprego que era numa banca no mercado municipal, uma banca de peixe. E nesse calor de 40 graus, gente, era um cheiro que eu não conseguia comer. Sério. Eu não conseguia me alimentar, tomar água naquela banca, de tanto que era forte o cheiro. Então assim, eu tava o ódio em pessoa. Mas o Marcos, ele foi se achegando com aquele jeito molecão dele. Ai, que eu amo mulher brava feito você. Que o meu sonho é te domar. Que se você me desse uma chance, você ia ver. E blá, blá, blá. E nessa conversinha mole dele, eu acabei caindo e a gente ficou. E desse ficar, rapidão a gente começou a namorar. E nessa época, o Marcos, ele já morava sozinho. E como eu tava precisando muito de um lugar melhor pra eu morar, o que eu fiz? Fui morar com o Marcos. Bastou eu me mudar pra casa dele, pras coisas desandarem tudo. A gente começar a brigar, as brigas, era o tempo inteiro. Tipo, a gente não brigava uma vez por dia. A gente brigava cinco, seis vezes ao dia. Primeiro que eu e o Marcos, éramos completamente o oposto um do outro. Eu sou uma pessoa, gente, que de manhã, eu levanto cuspindo marimbondo de estresse. Já o Marcos, não. Ele é aquela pessoa good vibes, que acorda cedo dando bom dia pro sol, agradecendo pelo universo, sabe? Então, assim, as nossas energias já não batiam daí. E a gente brigava, e a gente brigava. E no início, eu fui empurrando essa situação pra barriga, por comodismo mesmo, pra falar a verdade. Porque eu tava ali, a casa dele era bastante confortável, eu não tava falando com a minha mãe, né? Então, assim, eu meio que gostava um pouco dele também. Não morria de amores, mas gostava. Então, por comodismo, no começo, eu fui levando aquela situação. Só que, conforme o tempo passava, eu tava ficando pior. A gente brigava cada vez mais. Eu tava vendo que, ali com o Marcos, eu tava me tornando uma pessoa mais tóxica do que eu já sou, naturalmente. Até que, quando tinha por volta de uns nove meses que a gente tava namorando, eu fiz as pazes com a minha mãe. E a minha mãe me chamou pra voltar pra casa. Óbvio que eu topei. Falei pro Marcos, olha, a gente acabou aqui. Você tava vendo que a gente não dá certo, né? Muito obrigada por ter me acolhido na sua casa, mas agora eu vou voltar pra casa dos meus pais. O Marcos não aceitou. Ele se jogou aos meus pés, chorava feito um bebê, pedindo, pelo amor de Deus, pra eu dar mais uma chance pra ele, porque a gente ia se acertar, que ele me amava demais da conta. E, naquele momento ali, eu tive pena do Marcos. Até porque eu devia aquilo pra ele, né? Ele me acolheu de uma forma, ele me ajudou tanto. Então, tipo assim, por agradecimento mesmo, por gratidão, eu resolvi dar uma chance a mais pra nós dois. É óbvio que não deu certo. Então, quando eu tava beirando ali, já completar um ano que a gente tava junto, eu voltei pra casa dos meus pais e eu terminei o relacionamento com o Marcos. Só que, o que que acontece? O Marcos, ele trabalhava também no mercado municipal. Não era na mesma banca que eu, mas, assim, era no mercado. Foi ali que a gente se conheceu, inclusive. Então, ele não me dava sossego. O Marcos ia na minha banca, gente, dez vezes no dia choramingar pra gente voltar. Ele colocava o pessoal que trabalhava ali pra falar comigo. Ele fez surpresa pra mim. O Galo quer participar da minha história. Ele fez surpresa pra mim. Uma coisa ridícula. Mandou o homem levar flores, falando uma mensagem com o microfone, assim, ao vivo, na frente de todo mundo. Falar não pro Marcos não era o suficiente. Eu acho que eu falei mais ou menos um milhão de vezes pra ele. Eu não vou voltar. A gente não dá certo. Mas ele não desistia. Pois bem. Um dia eu cheguei do trabalho, tomei um banho, deitei na cama e fui assistir uns vídeos no Quai. Eu gosto muito de ficar folheando o Quai. E aí eu me deparo com o perfil de uma menina que trabalhava fazendo o teste de fidelidade pros outros. E aí já me veio uma ideia. Uma péssima ideia, por sinal. Pelo menos naquela altura foi, né? Entrei em contato com ela. Falei assim, olha, eu sei que você trabalha fazendo teste de fidelidade. Mas será que não teria como a gente armar de um jeito pra você fingir que teve um caso, pelo menos virtualmente, com um ex-namorado meu? E ela, como assim? E eu fui e expliquei pra ela. Falei, não sei. Eu quero armar alguma coisa que pareça que enquanto ele tava comigo, ele também tava com você. Porque aí eu vou começar a jogar na cara dele. E às vezes, pelo menos por vergonha, ele sai do meu pé. Essa menina topou. Até porque o dinheirinho que eu paguei foi um dinheirinho bacana. E a gente começou a montar o plano. Peguei um monte de foto do Marcos, mandei pra ela. Mandei um monte de informações íntimas dele pra ela. E a gente foi montando. A gente meio que montou um dossiê da vida do Marcos pra ela conseguir criar essa situação. Terminado isso tudo, começamos o plano. Ela já começou a me mandar mensagem falando assim, olha, eu sei que você namorou fulano. E eu queria te contar que enquanto você tava com ele, eu também tava. E ela começou a me mandar fotos, montagens que ela fez dela e o Marcos junto. E me mandando. E me mandando. E aí eu fui tirar satisfação com ele, como se eu tivesse muito magoada. Poxa vida, Marcos, como que você fez uma coisa dessa comigo, jurando que me amava. E o tempo todo que eu tava com você, eu fui fiel e você com outra pessoa. E gente, ele já entrou em pânico. Porque o Marcos, ele era um cara, como que eu posso dizer? Delicado, melancólico, sensível, sabe? Então ele já começou a chorar, entrou em pânico e ele falando, não, eu nunca te traí, eu nem conheço essa menina. Pelo amor de Deus, eu fui fiel, eu te amo e eu jogo na cara dele. Quanto mais ele negava, mais eu jogava provas no ventilador. E ele desesperado. Só que aí, o Marcos pelejou, pelejou, até que ele conseguiu entrar em contato com a menina. E aí, ele começou a perturbar ela, pra ela contar o porquê que ela tinha inventado aquilo tudo. Só que ela se mantinha firme, sabe? Ela não contava, pelo contrário. Ela falava pra ele, não, que a gente tava junto sim. Olha aí as fotos. Meio que tentando convencer o Marcos que ele tava com ela. Só que chegou o momento que o Marcos perdeu a paciência. E começou a tomar umas atitudes que a gente não tinha pensado nisso antes. Ele prestou queixa contra ela. Ele contratou um advogado, porque ele queria provar que aquelas fotos eram montagem. Que era tudo mentira e que ia processar ela. Gente do céu. Aí veio o desespero. Porque eu pensei, se der merda pra ela, é claro que ela vai me entregar, né? Ela deve ter lá prints das nossas conversas, né? Eu pedindo pra ela fazer isso. Só que eu pensei, bom, eu vou segurar o Marcos que der. Se eu ver que vai dar ruim mesmo, eu vou lá e desminto. E jogo tudo no ventilador e, por raiva, ele vai sair do meu pé também. E a gente continuou mantendo e elevando isso. Abindo no advogado, na justiça, firme. Só que aí, com o tempo, essa história foi esfriando sozinha. Pouco a pouco o Marcos foi saindo do meu pé. Foi deixando de me procurar. Até que ele sumiu de uma vez por todas. Eu saí do mercado e não tive contato com essa menina mais também. Porque, assim, antes disso, a minha mãe até tinha sugerido que eu saísse do trabalho. Só que naquela altura eu não podia. Porque eu tava devendo demais. Só que aí, depois, eu arrumei um trabalho. Saí do mercado, né? E fui pra esse outro trabalho. Enfim, perdi contato com os dois. Ok. Quatro anos se passaram. Esqueci completamente desse assunto. Aí, um dia, eu tava assistindo o Reels no Facebook. Que eu gosto de vídeos em curto, sabe? Assistindo o Reels, assistindo o Reels. Saí do Reels pra poder sair do Facebook. E comecei a ver umas sugestões de amizade de pessoas que eu conhecia. E já tinha tempos que eu não via. E eu me deparo com uma foto de um casal. E o Marcos eu já conheci de cara. E eu fiquei curiosa, né? Pensei, nossa, que legal. O Marcos tá namorando. Vou entrar pra ver quem que é a pessoa. Pra ver se eu conheço. Entrei no perfil pra stalkear. A menina não era namorada do Marcos. Era esposa. Inclusive, ele estava até com a menininha recém-nascida. E eu tive a impressão que eu conhecia essa mulher, sabe? A esposa dele. Mas eu não conseguia me recordar de onde eu conhecia ela. Fui stalkeando. Fui folheando. Folheando. Até que eu cheguei em publicações bem antigas mesmo. Que eu descobri. Gente, não. Senta aí. Senta porque senão você vai cair. Tô avisando. A esposa do Marcos era aquela menina que eu paguei pra fingir que tinha um caso com ele. Gente, eu também fiquei chocada. Mas ainda, porque a gente é aqui de São Paulo. E quando eu entrei em contato com ela, essa menina era do Maranhão. Então, assim, eu fiquei. Caraca, como assim? Como que essa história tomou esse rumo, né? Eu fiquei com muita vontade de entrar em contato com eles. E perguntar se foi através daquele rolo meu, né? Que eles continuaram mantendo contato. Mas, obviamente, foi. Só que eu não pude fazer isso, né, gente? Que cara de pau. Eu armei todo esse circo pra ele. Eu fui ex-namorada dele. Só que eu tenho certeza, sabe? Que deve que depois eles continuaram conversando. Conversando. Até que por final rolou. Mas olha só a loucura. O rumo que tomou essa história. Eu juro que se alguém me contasse, eu não acreditaria. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje tá uma verdadeira loucura pra gravar aqui. Meu sogro tá pintando a casa. Então, tava barulho lixando. Aí, quando parou um pouquinho do barulho lixando, o galo começou. Enfim, ignorem a barulheira, tá? O importante é que eu acho que eu consegui interpretar da melhor forma possível pra vocês. Que dava nessa loucura. Mas pintar aqui é rapidinho. Então, assim, lá pra semana que vem. Tá vendo que eu não tô mentindo? Lá pra semana que vem já vai tá tudo ok. O áudio vai tá... Enfim, é isso. Beijão. Até os próximos. Tchau. Fui.